Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos tratar vários assuntos aqui, então fiquem comigo até o final, beleza? Já quero começar com uma pergunta. Você aceitaria a troca do Pablo pelo Luan do Corinthians? Esse foi um dos assuntos mais comentados aí na noite desta terça-feira. Uma possível troca entre Corinthians e São Paulo, Luan por Pablo. Só lembrando que normalmente essas trocas entre São Paulo e Corinthians, o São Paulo costuma se dar bem. Lembramos aí da mais recente, em que o São Paulo enviou o Jadson ao Corinthians e o Corinthians enviou o Alexandre Pato. E o Alexandre Pato jogou muita bola com a camisa do Tricolor. Então, diz aí o que vocês acham. Seria vantagem o São Paulo receber o Luan em troca do Pablo? Usa aí o espaço nos comentários para dizer a sua opinião sobre esse assunto. Eu já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho e deixar o seu like. Não custa nada a você e para mim vale bastante. Então, conto com você e as minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Rapaziada, o São Paulo vendeu o atacante Paulinho Boia para o metaliste da Ucrânia por um valor de 1.6 milhões de euros. Por 75% dos direitos econômicos do Paulinho Boia. O São Paulo terá uma quantia de 25% em uma futura venda do atleta. E aí, foi um bom negócio para o São Paulo? Na minha opinião sim, porque o Paulinho Boia não teria espaço no São Paulo e seria mais uma vez emprestado. Então, para ficar sendo emprestado, melhor vender o atleta e fazer dinheiro. Afinal, dinheiro é uma coisa que o São Paulo necessita e bastante, não é isso? Rapaziada, e o Sissinho, que é um dos grandes ídolos da história do São Paulo, lateral direito aí, que fez história com a camisa do tricolor, deu algumas declarações em relação ao Pablo. O Sissinho abriu o verbo, abriu o jogo e disse a Real sobre o centroavante do São Paulo. Ele falou aí da má fase que o São Paulo tem vivido, mas especificamente falou sobre o Pablo, que protagonizou um dos lances mais bizarros e mais ridículos da história do futebol, pelo menos que eu vi, um dos lances mais horrorosos, mais horrendos, que eu já vi na minha vida, como aí um fã do futebol. Então, o Sissinho deu algumas declarações bastante fortes sobre o Pablo. Abre aspas para o Sissinho. Na fase em que o São Paulo vive e que o próprio Pablo vive, tem de buscar novos ares. No São Paulo já deu. Então, o Sissinho está dizendo aí que é fim da linha para o Pablo com a camisa 9 do São Paulo. Ele tem que dar a linha. Já era, já chega. E também acho que essa é não só a minha, mas também a sua opinião. Tivemos também aí na tarde dessa terça-feira, uma nota da torcida organizada de São Paulo, a Dragões da Real, também mandando uma nota bem forte aí, de repúdio ao Pablo. Só lembrando que essa Tiriça teve o seu contrato renovado automaticamente, porque ele entrou na partida ali contra o Corinthians. Infelizmente, o Pablo teve o contrato renovado até dezembro de 2023. Ele também repercutiu aquela fala do Rogério em acreditar que pode recuperar o Pablo. E disse o seguinte, abre aspas mais uma vez ao Sissinho. O Rogério vai tentar recuperá-lo. Tem capacidade para isso, mas falta confiança ao Pablo. Realmente, o Rogério Sissinho tem capacidade para recuperar o atleta. Porém, eu acho que o Pablo é um caso perdido, na moral. O Pablo é um caso perdido, não dá não. Quantas e quantas chances o Pablo já teve de provar o contrário do que a torcida pensa dele. Quantas chances, quantas vezes o Pablo já entrou em campo e você só vê aquele cara regredir, só vê aquele cara degringolar em campo. Então, para mim, já chega. Então, a gente imagina aí que o São Paulo já teve centroavantes lendários aí, como o Luiz Fabiano, França, Careca, Serginho Chulapa, entre outros. Aí você se deparar com o Pablo e perdendo gols incríveis. Meu Deus do céu, olha, é de desesperar. Mas coloca nos comentários aí. Usa aí o espaço dos comentários para deixar a sua opinião sobre o Pablo, sobre as falas do Sissinho e sobre aquilo mais que você quiser comentar sobre o assunto. Como sabemos, o São Paulo firmou aí no início do mês a parceria com a Socios.com pelo lançamento dos Fantocres. Fantocres são criptoativos, são uma espécie de criptomoedas que os torcedores poderão comprar e poderão movimentá-las e o clube ganhará com isso. Pois agora o São Paulo anunciou a data oficial de lançamento dos Fantocres do Tricolor. A data será agora no próximo dia 3 de novembro. E aí, você está pronto para adquirir os seus Fantocres? Coloca aí, usa aí o espaço nos comentários para dizer se você vai comprar os Fantocres do São Paulo. Rapaziada, e uma ação bacana, a campanha do Outubro Rosa do São Paulo foi um sucesso. A unidade móvel que realizava exames de mamografia e estava instalada aí à frente do Morumbi, conseguiu aí operar em sua capacidade máxima de 80 exames por dia. Então, essa aí foi uma boa ação, uma boa campanha que o São Paulo lançou aí para conscientizar e para ajudar as mulheres a fazer o programa de prevenção contra o câncer de mama. É o São Paulo dando show fora de campo, porque dentro de campo é um show, mas de horrores. Lembrando também aí que houve o lançamento da camisa rosa para homenagear também aí ao Outubro Rosa. Então, vemos aí boas ações do São Paulo fora de campo para ajudar no combate ao câncer de mama, beleza? Use os passos nos comentários para falar a sua opinião sobre esse assunto. Qual seria o ataque ideal no São Paulo para você? Quais jogadores você escalaria para formar o ataque do São Paulo? Já vou dizer o meu, de cara. Eu gosto de time ofensivo. Eu gosto de time que ataca. Então, meu ataque seria formado aí sem dúvida nenhuma. Caleri, Rigoni e Luciano. Use os espaços aí no comentário para falar a sua escalação no ataque do São Paulo. E o Rogério Senne deu entrevistas aí dizendo que é totalmente possível escalar os três jogadores juntos. E que ele aguarda aí somente o Caleri e o Rigoni voltarem a treinar com o grupo para fazer testes, para fazer treinos aí e para achar a melhor formação, achar o melhor encaixe para esse ataque do São Paulo. E o Rogério Senne disse o seguinte, abre aspas. É possível, claro que é possível, jogar Luciano, Caleri e Rigoni juntos. Quando o Rigoni puder treinar, veremos de que maneira fica melhor de encaixar o time para que esses três jogadores joguem juntos. Mas eles podem jogar juntos, sem dúvidas. Tomara que o Senne consiga um encaixe perfeito para esse time, para esse ataque. Afinal, o São Paulo precisa melhorar urgentemente seus números. Principalmente esse ataque. O São Paulo é o segundo pior ataque do Brasileirão. Só de você imaginar que o São Paulo tem um ataque pior do que o ataque da Chapecoense, que é a lanterna do campeonato, isso já é de preocupar muito. O São Paulo só tem um ataque melhor do que o do esporte. Então é uma vergonha. Há tempos que não vemos o time do São Paulo num campeonato brasileiro com um saldo negativo de gols. Isso é incrível e isso é inaceitável para um time do tamanho do São Paulo. Lembrando que, após esse jogo de domingo contra o Inter e um jogo do próximo domingo contra o Bahia, a CBF já agendou os três próximos jogos do São Paulo, jogos bastante difíceis. Uma sequência bastante difícil. As datas são essas. O Fortaleza no Castelão, no dia 10 de novembro, às 9h30 da noite. Depois o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi, dia 14 de novembro, às 4h da tarde. Depois o São Paulo sai para jogar o Clássico contra o Palmeiras no Allianz, dia 17, às 8h30 da noite. Então vemos que é uma tabela bastante complicada. E o São Paulo tem um retrospecto contra os times do G6 muito ruim. Um aproveitamento baixíssimo de apenas 20,8% dos pontos. Já contra os times do Z4, a situação melhora um pouco e o São Paulo tem um aproveitamento de 66% dos pontos. O problema do São Paulo é só um. A conclusão. O São Paulo tem criado, tem tido volume de jogo, tem tido posse de bola, porém não tem conseguido transformar tudo isso em gol, em bola na rede, que é o que realmente importa. Mas está aí a situação. Mas usa aí os espaços no comentário para dizer as suas expectativas sobre o São Paulo. Você acha que o São Paulo vai conseguir a vaga para Libertadores? ou vai lutar até o final para não cair? Comenta aí, deixa a sua opinião que eu queria saber. Rapaziada, e é isso. O vídeo de hoje é esse. Mais uma vez, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like para me fortalecer. É nóis, tamo junto e valeu!